Música Bom dia pessoal, calma aí Crianças Gente, vocês estão tomando Vocês estão se higienizando O que é isso? Já tá bom Gente, vem Vem cá, vem cá contar pro pessoal onde a gente tá indo Onde a gente tá indo Os super heróis estão Estão Vamos procurar ele Cadê? Vamos lá ver gente, vem, vamos lá ver Vamos João Gente, cadê? Tem super heróis aqui mesmo Como assim? Parece que é verdade, hein? Parece que é um trenzinho da alegria João, quais são os super heróis que tem ali? Rapinha, vamos lá falar com eles? Será que eles são legais? Olha ali Bom dia super heróis Bom dia Oi Vocês vão passear? Vamos passear João, corre Vem, João Vem passear, João Olha, João Os super heróis vão passear de trem Você tá com vergonha? Tá? Ele tá com vergonha Oi, João Ah, gente O João tá com vergonha dos super heróis Olha só Oi, João Olha lá, João Ele veio falar com você Ele tá tímido E a Sofia? A Sofia falou A gente vai passear com vocês, hein, super heróis Vamos Vamos Vai ser muito divertido E aí, meninas Olha quem tá aqui, pessoal É a Sofia, Isabela O Enzo Quanto amigo, gente Olha só Vocês estão animados pra conhecer a fazenda? Meu nome, caramba Quem tá animado Levanta uma pra cima Verdade, Isabela Será que tem pintinho aqui? Aqui tem o café Eu já vim Então vamos lá, gente Vamos que eu tô muito ansiosa pra entrar Com amigos fica muito mais divertido, né, Sofia? João, dá a mão pra ela Dá a mão pra todo mundo Eu vou Eu vou Pra fazenda Agora eu vou Vai, Isabela Pega Vai Isso Todo mundo Ô, Gui Tra-la-la-ti-bum Tra-la-la-ti-bum Tra-la-la-la Eu vou Eu vou Eu vou Olha, foi o Little Pony Oi, cabalinhos Que será que tem mais nessa fazenda? O porco Parquinho Olha, João Um parquinho Vou pular daqui O porco Que doido O que você encontrou, João? O porco Com dente Vamos lá ver ele, gente O porco Com dente É verdade Olha Que doideira Não, João Não tá na hora do parquinho, não Não, gente Aqui dentro tem uma loja Tem colé Tem Será que a gente vai encontrar essa loja? Não Vem, João Vem, João Ô, João Olha os cavalos Corre, João Depois a gente brinca no parquinho Vem A gente tá indo ver os animais Tem Tem gangorra Tem gangorra Mas não é agora Vem, vamos Vambora Aham Entramos Olá, senhora quebra Olá Olha, está na hora do almoço Sofia Que fofo Olha aqui, Sofia O bebezinho Tem bebês aí? Oh Que bebezinho, neném Olha aqui Olha aqui Sofia, João Corre Corre Estou escutando um barulho aqui Será que tem alguma coisa? O que é isso, Isabela? Porquinhos bebês Porquinhos bebês É o que, Isabela? Está pedido Oh, gente Eles são tão boquinhos Está com cheiro de queijo, João? Porquinho Está de carinhozinha Gente, são filhotinhos Que fofos Se a gente pegar no colo Não vou pegar Vai, Isabela Pega no colo Sofia, você consegue pegar? Pega aqui A Isabela pegou, gente Pega, Miguel Pega Calma Cada um um pouquinho Essas são as vaquinhas, pessoal Mas a gente está em busca Dos pintinhos Será que a gente vai encontrar galinhas por aqui? Porque as crianças amam galinhas, né? Será? Sofia, você que conhece Quais são os nomes desses animais? Paizão Paizão coleira Paizão coleira? E onde você aprendeu isso? Porque eu vi em um vídeo Ah Qual vídeo? João O que você está tentando fazer? O vídeo do Bruno Do Bruno? Pessoal Olha o pavão Filha Quem você encontrou agora? Africano Africano E Toulouse Africanos? Eles morrem Bar caramba Eles fazem o quê? Mordem 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 Filha E finalmente O que vocês encontraram aí, crianças? Venho um pato Venho um pato Isabela Você está dentro do galinheiro Gente Oi Isso Você entrou dentro do galinha Sofia, você também entrou Crianças Mas eu não estou vendo nenhum pintinho Não tem pintinho? Pessoal A gente não encontrou Que pena Não tem nenhum filhote Um pato solto Caneta Caneta Para ele Não Sai 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 Porca Sai Acho que ele não gosta muito de amizade não Será que Sofinha vai conseguir pegar? Pegou 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 Que dia legal na fazenda Tchau João Cuidado com o gás Cuidado Ele vai entrar no buraquinho Ele vai Dá tchau para ele, João Tchau Tchau, senhor pato Tchau Ela está morrendo Sofia, você conseguiu pegar o pato? Gente, eles são muito corajosos Eu vou pegar o pato E o João Explorador Será que ele vai encontrar algum animal? Encontrou o pupo Encontrou quem? Fala aqui com o pessoal Pupo Quem é, gente? Que o João vai encontrar aqui? É o pupo Você está escutando um barulho Será que é de algum animal? O pupo Uau Senhor cavalo Mas espera aí Ali do lado tem outro animal Vamos lhe ver Olha É um cabelo pequeno É quem? Olha Eu sabia que o João encontrou Pode fazer carinho Aqui Só Só aqui Muito bem, João De longe De longe Pode soltar Não Produção Aê Agora é de novo Pessoal Agora é de novo Meninas, meninas Calma Se prepare Tem um animal aqui Que é muito fofinho Vê De tão pequenino Toma cuidado Que não nos flores Aaaaaaah Cuidado, gente É, tá bom Cuidado Vai lá pra você ver, Sofia Não, não é rato, pessoal Lembra que não tem um negócio de garrafo Bota aqui Quero ver quem vai pegar o pupo Não, não pode Sofia, João, você vai pegar? O moço falou que pode pegar O moço deixou Alguém, quem vai pegar? Quem vai ter coragem? Gente, ninguém tá com coragem E se a Sofia conseguiu? A Sofia conseguiu Eu quero pegar, meninas Eu quero pegar Ah, o Bela pegou, gente Vamos ver se a Sofia vai pegar A Sofia vai pegar um pra você, João Olha, a Sofia pegou Segura, João Ah, que fofinho Ah, deixa eu ver Aqui, chega pra frente Que fofinho Vai dar uma foto Vai dar uma foto? Vai dar uma foto? Então dá um sorriso Pessoal, olha aqui Esse rato Deixa eu ver Olha, o Bela Ele é muito bebê Não, o Bela não pode beijar não, hein, Bela? Ela deu um pouquinho Bela me dando o jogo Falei, falei, falei E depois de muito passear Sofia O que você escolheu aí? De belo De sete belo O Bela Que bela Que cheiroso Ô, Sofia Você não sabe o que aconteceu na sua boca Tá bom Amanhã vai ganhar um chicante Tudo bem Vamos dar tchau aqui, então, pessoal Foi muito divertido Eu quero vir aqui várias vezes E depois que acabar esse Eu vou pedir outro desse Nossa, muito gostoso Então tchau Tchau, Bela Tchau 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 Parabéns Bate palma e pede bis Parabéns Parabéns Tia Dani quer te ver feliz Hoje é seu grande dia Tchau 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 Obrigado.